Música Cuidar bem do parreiral é retribuir e contribuir com a produção de uva, ainda mais quando falamos em parreiras centenárias, como a que encontramos em Santo Cristo, noroeste do estado. A principal missão é revitalizar o parreiral. Música Temos que ter alguns cuidados durante o inverno. E um deles seria nós fazer o tratamento de inverno. E nós usamos para o tratamento de inverno as caldas sulfocasca. Onde a gente aplica as caldas sulfocasca tentando eliminar coxonilhas, pragas que ficam alojadas debaixo dessas cascas que estão mais velhas. E com isso a gente aplica e depois se passa a mão e consegue eliminar. Usando-se uma embalagem de metal, um latão de preferência, pois o mesmo se usado em balde de plástico ele pode derreter. Vamos acrescentar mais um pouquinho de água junto agora, para que nós conseguimos desfanchar ele bem só depois. Vamos botar ele por reservatório. Vamos acrescentar agora junto ao tacho para colocar a febente. Cinco quilos de enxofre colocados para a nossa fervura. Então devemos ter cuidado na hora agora de ferver. Vamos mexer constantemente. Depois de pronto, uma hora e pouco cozinhando, né? Estamos agora com essa amostra aqui, onde vai ser medido para ver quantos graus bauné ela vai ter. A nossa concentração original da calda, ela está com 32 graus bauné. Sinal que a nossa calda é muito boa. E agora para nós corrigir ela, deixar ela com 22 graus, nós temos que colocar uma certa quantidade de água então. Como a nossa concentração está com mais de 30 graus, aproximadamente 32 a 35 graus, nós vamos colocar agora 9 litros de água para tentar deixá-la com 22 graus bauné. Nós colocamos essa água, vamos fazer uma nova medição para ver se ela chegou lá. Legenda Adriana Zanotto